Bom, e agora, gente? Deixa eu falar com a Laíde, nossa médica fisioterapeuta que tá aqui pra gente falar sobre um assunto que causa muito desconforto nas pessoas. Você pensa aí em quantas pessoas você conhece e sente dor. Acho que todo mundo que eu conheço sente alguma dor, alguma coisa. Fora a morte, não existe nada mais democrático que a dor, viu, gente? Ela não diferencia de cor, gênero, religião ou faixa etária. A dor é uma sensação ou uma experiência desagradável, podendo ser aguda ou crônica e prejudica a qualidade de vida do sofredor. Mais de 30% da população do Brasil se queixa de dor. Por isso, hoje, a gente vai esclarecer dúvidas sobre esse assunto com a fisioterapeuta Laíde Silva, especialista. Eita, que especialidade, hein, Laíde, que você foi atrás de... Que interessante. Não é? Meu Deus do céu! Pra falar sobre um assunto que, enfim, todo mundo sente, né? Você sente, porque cuida da dor, então manuseia muito as mãos, fica muito tempo em pé, sofre também. Mas a gente percebe que a população, hoje em dia, vive com dor, né? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Primeiro, bom dia. Obrigada por você estar aqui hoje pela primeira vez no nosso programa. É um prazer imenso receber você. Obrigada também pelo convite. Pois é, gente. E, claro, você participa junto com a gente pelo nosso Instagram, na roupa PGM, bom demais. E também pelo nosso WhatsApp, 3217-2900. Dani, depois tu me dá lá o WhatsApp pra mim ficar mandando mensagens e também uns alôs aí pro pessoal que tá acompanhando a gente. Tá bom? Ó, a gente tem aqui a Laíde, especialista em dor, pra conversar junto com você de casa. Laíde, o que é dor? Dor, como você já falou um pouco aí no início do programa, né? De acordo com a Associação Internacional do Estudo da Dor, que é a IASP, ela define a dor como uma experiência sensitiva emocional associada a uma lesão tessidual ou potencial. Ou seja, compromete o paciente tanto na parte física como também na parte emocional. Nossa, a emocional, então, bagunça tudo, né? Isso. Aí vai ter as alterações tanto na qualidade de vida, né, na questão dos fatores psicológicos, porque o paciente com a dor crônica, por exemplo, ele não tem um sono de qualidade, né? Ele tem alterações psicológicas, amanhece irritado, né? Então ele vai ter um dia péssimo. É verdade, viu, Laíde? Você falou tudo em poucas palavras. É uma coisa, assim, que puxa a outra e não tem como a gente escapar, né? Sim. Ó, a gente separou várias perguntas aí de telespectadores anteriormente pra gente compartilhar junto com a Laíde e junto com você aí de casa. Que se você tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar pra gente que a Laíde tá aqui hoje pra poder te ajudar a esclarecer. E daqui a pouquinho também a gente vai mostrar tratamentos para dores que você possa estar sentindo, tá bom? Vamos pra primeira pergunta pra gente dar tempo de responder todas? Solta aí. Ah, a gente já falou sobre o que é a dor, né? Vamos lá pra próxima cartela. A Laíde já falou. Quais as condições de saúde podem causar essa dor crônica? Acho que na verdade era pra explicar a dor crônica e dor aguda, né, Laíde? Mas eu posso falar assim, ou seja, a dor aguda é aquela dor de pouca intensidade, ou seja, ela tem uma duração até três meses. Passou de três meses... Ah, mas três meses não é muito não. A dor aguda, os estudos mostram isso. Até três meses a dor é aguda. A partir de três meses já é uma dor crônica. Ah, passou de três meses já é uma dor crônica. Isso. Tipo, significa que dor crônica não tem cura? A dor crônica é uma doença. É uma doença. Já é uma doença, enquanto que a dor aguda, ela é um alerta. Então a gente tem que tratar a dor aguda quanto antes melhor. Tipo... Pra que ela não cronifique. Aham. Porque o paciente, ele vai ter dias que vai estar ótimo, o paciente de uma dor crônica. E vai ter dias que ele vai estar com muitas dores. Então ele precisa se educar com relação à sua dor. E entender que isso, às vezes você tem que ter atenção pra não deixar isso, pra não normalizar essa dor, né? Isso, na sua rotina. É, porque às vezes o que a gente faz, geralmente? A gente normaliza a dor. Sim. E isso pode ser uma dor de cabeça, uma dor na unha, uma cólica. Não importa a dor, né? Não importa. A gente tenta normalizar pra não parar as nossas funções diárias, né? E vai deixando levar, né? Isso. E isso é o que prejudica. Isso. Aí, então, atenção. Quais condições de saúde podem causar dor crônica? É a mesma. Não, mas eu pensei que ela tinha falado que era outra. E a próxima é... Dores pelo corpo podem ser fibromialgia? Precisa ter toda uma investigação. O paciente recebeu o diagnóstico de fibromialgia. Porque a fibromialgia, o paciente, ele vai ter dores diariamente. Ele vai não ter um sono reparado, a corda é cansado. O intestino não funciona. E aí, são dores cíclicas. O que são dores cíclicas? Ou seja, é um ciclo. Hoje eu vou estar bem, amanhã eu estou péssimo. Então, é um ciclo. E aí, o paciente precisa fazer muitos diagnósticos pra poder chegar no diagnóstico mais preciso, que é a fibromialgia. Então, são vários fatores. A gente não pode dizer assim, ah, você tem fibromialgia, né? Hoje em dia, as pessoas costumam se auto... Além de se automedicar, se autodiagnosticar também. Não, não, tu tem fibromialgia, mulher. Isso aí, vai procurar um especialista. Aí tá com dor de cabeça. Menina, tu tem enxaqueca. Desse jeito. Todo mundo sabe, todo mundo vira médica, né? É impressionante. Mas a enxaqueca também é uma dor crônica, mas tem um acompanhamento e um tratamento, né? É, mas a pessoa que tem a fibromialgia, ele precisa se tratar, ele precisa se cuidar. Ele precisa ser acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra, tem que tomar as medicações adequadas. Então, é todo um contexto. Todo um contexto. Todo um acompanhamento de, como que eu digo pra vocês, de especialistas, né? Vamos lá, próxima pergunta. E lembrando que você pode também mandar perguntas aqui para as nossas redes sociais. É, arroba PGM, bom demais, tá bom? Depressão causa dores pelo corpo? Ótima pergunta essa. Ou seja, a depressão faz parte do quadro de pacientes com dores crônicas. Sério, não é isso? Sério. Tanto o paciente de dor crônica quanto o que tem fibromialgia. Ele vai ter depressão. Porque altera as questões psicológicas do paciente. Aham. Isso faz com que ele, se não tiver, possa vir a ter alguma dor, alguma reclamação? Ele mexe com toda a questão emocional do paciente, a dor. E como chega até você, quando chega até você, Alainte, o que fazer? Como que é feita essa anamnese? Isso, a avaliação do paciente, ela é de fundamental importância para que a gente possa ter uma resposta bem mais significativa do tratamento que vamos colocar a esse paciente. Então, o paciente chega com a dor aguda. A gente vai orientar ele na questão do tratamento, porque existem várias formas. A gente tem a questão da fisioterapia, a gente tem a questão da terapia manual, tem a questão também do exercício físico e da alimentação. Porque o tratamento, ele é multimodal, não envolve só o fisioterapeuta, ele envolve uma equipe multidisciplinar. Envolve um médico que ele vai entrar com as medicações, vai envolver o educador físico, vai envolver a questão do nutricionista, porque a gente tem os alimentos que inflamam o nosso corpo, tipo a farinha, o açúcar, o leite, isso é muito comum hoje na nossa população. E o paciente, ele precisa fazer essa mudança radical na sua vida para poder ter uma resposta bem mais significativa do tratamento. São acompanhamentos multidisciplinares, para poder você ter uma resposta melhor do que você possa estar sentindo. Não é isso? Vamos lá, a próxima pergunta para vocês que também estão nos acompanhando. Pode mandar sua pergunta aqui no nosso Instagram ou nas nossas redes sociais. Já, já eu vou olhar. O calor e o frio influenciam na intensidade da dor? Sim, por exemplo, um paciente que tem artrose. Tem pacientes, meus pacientes, tem pacientes, é um pouco relativo. Eu tenho pacientes que tem artrose, que o frio intensifica bastante a dor dele. Já tem outros que o calor também intensifica. Então, contribui sim. Contribui, né? A gente tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 3217-2900. Aí a gente tem aqui, bom dia, doutora. Eu sinto muitas dores no pescoço. O que deve ser? É o Adriano que está aqui perguntando para a gente. Adriano, obrigado pela sua mensagem. Adriano, a gente precisa fazer uma investigação, a gente precisa fazer uma avaliação para saber o que realmente está causando a sua dor. Porque às vezes você sente uma dor, por exemplo, no braço, mas a sua dor ali não é a origem da sua dor. Às vezes a dor vem lá da cervical. Então, a gente precisa fazer toda uma avaliação do paciente, né? Para ver realmente de onde é a dor dele. De onde é a dor, né? Porque pode ser uma dor tensional, pode ser uma dor pelo estresse, ou pelo tempo que ele fica no trabalho, na mesma posição. Então, são vários fatores. Minha mãe, eu vivo com dor. Você precisa marcar uma avaliação. Por favor. Não, eu estou dizendo que todo mundo que vem aqui eu já me consulto, já marco. Ontem a gente teve aqui uma psicopedagoga, né? Eu já me diagnostiquei aqui, cheio de coisa. TDAH, um monte de coisa aqui. Eu já me diagnostiquei. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a televisão hoje, Eita, meu Deus, estou com a dor aqui. Todo mundo já deve estar assim. Ai, ai, ai. Todo mundo já se consultando aí. Então, já deixa o Instagram da live aí também para o pessoal. Já ir atrás de melhorar. Os meninos que estão fazendo o programa aí, que passam muito tempo sentado, com certeza, está cheio de dor. Mas bora lá, bora resolver isso. Vamos lá, sim. Estamos lá para ajudá-los. Olha, o vinho balançando. Sim, Stefania. A gente está cheio de dor, gente. Eu imagino. Mas, ó, a gente tem um depoimento de uma telespectadora falando sobre dor. Ela tem artrose, que foi o que você pontuou, né? Então, a gente vai compartilhar também com o pessoal de casa. Solta aí. Tenho artrose. Eu presenciei desde os 40, 40 e poucos anos. E senti dor nas pernas, nos ossos. Sinto muita dor nos ossos. Já fui, fiz exame, tomo os remédios. Mas, eu continuo do meu jeito. Não melhoro nada. Não tenho melhor. A doença aqui não fica boa. Não fica boa. Você nunca fica bom mais na sua vida. Se os ossos vão enfraquecendo. E, por essa forma, tem que tomar remédio direto para poder amenizar. Só ameniza. Bom, só ameniza. Que depoimento, assim, que dói, né? Dói. Bom, só ameniza. Então, fazer trabalhos manuais, que eu digo, tratamentos manuais, melhora de ser. Sim, sim. O paciente com artrose é um paciente que ele não pode ficar parado, sedentário. Ele precisa se movimentar. Ou fazer uma hidroginástica na água, ou uma hidroterapia, porque é um exercício de baixo impacto. Ele não vai sentir muitas dores devido à gravidade da água. E também a fisioterapia, para trabalhar com a questão da analgesia, né? E se movimentar. Fazer um exercício. Que, às vezes, as pessoas dizem, ah, eu estou com dor, não vou me movimentar. É o errado, né? É o errado. Hoje, os estudos mostram que a gente tem que se movimentar. Porque muitos profissionais dizem ao paciente, ele chega no consultório, não, você não pode fazer isso, você não pode varrer a casa, você não pode... Aí, eles não fazem, né? Aí, ficam arrasados. Então, você precisa, assim, se movimentar. Fazer uma atividade que lhe traga benefício, que lhe traga prazer. Mas que pode se movimentar, sim. Não, o médico mandou eu voltar para a academia, viu, Ilma? Voltei para a academia, estou aqui, parece que eu fui atropelada, Leide. Socorro. Aí, a vontade que dá é de não ir mais, que a gente está toda quebrada, né? Mas tem que continuar. Mas tem que continuar. Tá bom, eu vou. Tudo bem. Tem mais perguntas de telespectador aqui, a Leide Barbosa. Leide, um beijo gigante. Eu amei a sua mensagem aqui. Ela está dizendo que estava com saudade. Ela disse que tem uma horinha para assistir quando ela está de férias. E quando não, ela deixa o programa gravado, gente, para assistir. Legal. Olha que maravilhosa. Leide, amei. Um beijo gigante para você, tá bom? E é um prazer imenso poder estar com você e contribuir aí para o seu dia a dia de alguma forma, viu? Um beijo muito grande. Eu espero poder conhecer você. Vem aqui nos fazer uma visita. Ó, e ela está perguntando sobre dores. Ela disse que tem muita dor de cabeça e dor no corpo. Muita dor no corpo todos os dias quando ela acorda. Dores de cabeça e dor no corpo. Isso. E dores no corpo, principalmente, quando ela acorda. Pela manhã. Ela tem que fazer uma investigação para saber se não é alguma coisa relacionada à... A reumatológica, a parte reumatológica. Ela precisa ir num reumatologista. Como também ela pode fazer a investigação, a ver se ela não tem disfunção de ATM. Porque, às vezes, a disfunção de ATM, ela causa muita dor. Nessa, na parte do membro superior. E, às vezes, a pessoa não entende o porquê. Ela tem que ver se tem algum problema ao dormir. Se morde os dentes, se... Então, está associada a várias coisas. Já pego esse seu gancho aí, Alain, e digo que eu tinha esse problema. Por isso que eu estou usando. Muitas pessoas não entendem por que eu estou usando esse aparelho Invisalign aqui, esses alinhadores. O meu problema era exatamente esse. Eu tinha muitas dores aqui na ATM. Eu amanhecia com dor. Eu não conseguia comer. Eu não comia maçã. Ó, maçã. Não, eu não conseguia abrir a boca para comer maçã. Então, eu passei muitos anos com esse problema. E eu comecei a usar o aparelho. E o que me deu um alívio muito grande. Eu sentia muitas dores. E isso me incomodava demais. E, realmente, é um alerta que serve para você aí também que está nos acompanhando. Sente muita dor de cabeça. Muito desconforto aqui nessa região do pescoço. Amanhece com a mandíbula cansada. E eu tinha apertamento. Então, inicialmente, eu usei uma placa. Eu apertava os dentes. Eu não arranjia. Eu apertava. Então, eu amanhecia com isso aqui. Parece que eu tinha levado uns tabef. Mas era só de tanto apertar, de deixar contraída a minha musculatura. E era intencionar. E ficava tudo tensa. Tudo tensa, Laide. Tudo tensa. Minha gente, é uma loucura, né? Corpo da gente, cabeça. Ele fala. Não é? Fala. É, fala. O corpo fala. Um grande abraço para a Edna Silva também, que está acompanhando o nosso programa. Ela está dizendo, Stephanie, hoje o programa está bom demais. Que ótimo, Edna. Um prazer aí poder ajudar você. Vamos para a próxima pergunta também dos nossos telespectadores para compartilhar junto com você aí de casa também. Viu? Ó, ao levantar, assim, tudo... Olha, a mesma pergunta aqui também da Leide. Ela está dizendo que aí sente dores nas articulações. O que pode ser? A Leide também diz que sente dores no corpo, né? Tem que fazer a investigação. Tem que ir num especialista. A gente não pode fazer um diagnóstico assim, né? Não podemos. Não podemos fazer um diagnóstico aí. Então, é importante você procurar alguém que você se sinta confiante para poder falar, para poder te dar uma resposta realmente e você ir atrás de fazer essa investigação, né, Leide? É importante sim. Tá bom? Vai lá, a próxima pergunta para você que está aí nos acompanhando. Tá bom? Dani, qual é o pinho aqui do negócio? Ó, dores na articulação só acometem pessoas de idade? Não. Jovens também. Jovens também. Eu sou cheia de dor. Jovens também, né? Também. Tem nada a ver com o negócio de idade, não. Não. Hoje não. Hoje não, né? Então, vamos lá ficar atentos aí. Quais sinais que a gente tem que ficar atentos, a Leide, assim, a respeito de... Eita, esse aqui é um alerta, deixa eu procurar um especialista. Aquela dor que é constante. Só que a gente costuma deixar para amanhã. Aham. Pode ser uma dor ou na lombar, ou na cervical, qualquer parte do corpo. Não se acomode. Procure um profissional de confiança que vale orientar direitinho. É, né? Isso. Então, tá aí. Independente da idade da pessoa. Sim. Independente da idade da pessoa. Falo direto isso também. Bom, vamos lá. Mais perguntas aí para a gente compartilhar com você aí de casa. Deixa eu ajeitar aqui o cabelo. Vai lá, solta aí, gente. Exercício físico piora as dores nas articulações, a Leide? Não, não. Só melhora. Só vai contribuir de forma bem positiva. Exercite. Se exercite, né? É, se exercite. Bom, gente, a Leide está aqui junto comigo hoje. A Leide Silva, médica fisioterapeuta, especialista em dor. E a gente está falando sobre esse tema que atrapalha tantas pessoas. Ela vai continuar comigo. Você continua mandando mensagem, tá bom? Para o nosso Instagram, arroba pgm, bom demais. Como também para o nosso telefone, 3217-2900. A Leide, vamos falar aqui de cuidados, né? A gente tem um vídeo aí da Leide que ela separou para a gente, antes de finalizar o programa, sobre tratamento, né? Coloca aí para a gente, meninos. A gente está falando sobre dor aqui, você que está pegando o finalzinho do programa, nossos telespectadores. Olha só, ela está fazendo aí um tratamento, né, Leide? Isso, é um paciente com dor na cervical. Por ficar muito tempo, sentado na mesma posição. E aí ele não conseguia fazer muito a extensão da cabeça. Que é para trás. Não conseguia fazer isso. Sentia muita dor. Quanto tempo de tratamento, Leide? Mais ou menos, na osteopatia eu levo a mais ou menos uns quatro atendimentos. Mas na primeira sessão você já sente um alívio grande. É mesmo. Então esse daí que se causava, falava de dor na cervical, por conta de estar muito tempo sentado. É importante você fazer algum exercício quando você está trabalhando sentado? Sim. Algumas empresas, eles têm aquela parte laboral. Mas quando não tem, a gente orienta o paciente a fazer alguns movimentos. Não ficar por muito tempo sentado na mesma posição, levantar, tomar um café e ir ao banheiro, mexer a coluna de um lado para o outro, o pescoço, né. Tem alguns exercícios que eu oriento o paciente a fazer em casa também. Essa daí, Leide? É uma paciente que ela se lesionou na academia. Ela é jovem e ela não conseguia. Isso aí é um exercício educativo com relação à sua dor. Para ela educar, tipo assim, o paciente tem medo de fazer o movimento. Fazer uma flexão, uma extensão do tronco. Então essa aí é uma forma da gente educar e ele é fazer o exercício em casa, para que ele possa se sentir mais confiante e realizar os exercícios. Aham. Esse também? Também. Esse também, né. Também. É outro exercício de ponte que a gente utiliza também, trabalhando junto com a respiração. Isso aí você pode estar fazendo em casa, né. Isso, eu oriento o paciente a fazer em casa. Você pontuou que ela se lesionou na academia. Isso acontece muito, né. As pessoas que treinam sem nenhum acompanhamento. Você recebe muitos pacientes que tem com essa reclamação? Isso, vários. Olha só, gente. Exercícios que você pode estar fazendo em casa também. É para a gente ver a mobilidade da coluna. Isso aí é para a gente ver como que está. Alongamento, a gente, é bom fazer logo que acorda, Laíndia? Por exemplo, sim. Tem pacientes que se dão super bem com alongamento. Mas se o paciente ele está com a dor muito intensa, não é para se fazer alongamento, que ele vai piorar essa dor. Entendi. Então, não é indicado na fase aguda de muita dor, o tipo, o nervo inflamado. Fazer um alongamento. Não fazer alongamento. Entendi. Sim, mobilizações. Olha só, pois, olha aí, Rio. E esse acompanhamento manual aí? Isso. Esse aí a gente trabalha de forma individualizada. Eu trabalho na clínica tanto na parte individualizada, como também naquela parte, temos pacientes, que é a fisioterapia convencional. Entendi. A Laíndia, um prazer imenso receber você aqui. Obrigada também. Muito obrigada pela sua participação. Vamos se cuidar, né, gente? A gente sempre traz temas aí sugeridos por vocês, nossos telespectadores, que trazem qualidade de vida, trazem aí bem-estar, né? Que é o que a gente busca realmente todos os dias, né? É qualidade de vida, bem-estar com a gente e também com as pessoas. Porque quando a gente tá bem, não tá sentindo dor, quando a gente tá leve, as pessoas que estão até refletem com quem tá do nosso lado, né? Tem uma luz, né? Tem uma luz a mais, é verdade. Então, minha querida, obrigada. Volte sempre no nosso programa. Estou à disposição. É um prazer imenso receber você aqui. Obrigada. Agora, bora comer bolo. Sem dúvida.